Camisetas da Fórmula 1 100% algodão, não encolhem e com desconto, frete grátis, você encontra na Paddock BR, todas as equipes e todos os pilotos, excelente qualidade, cupom RessacF1 pra você ter desconto e frete grátis. Na Amazon você encontra produtos excepcionais de Fórmula 1 como livros e itens decorativos, você pode adquirir pelos links aí embaixo, assim como o link geral da Amazon pra comprar outros produtos. E na Instant Gaming tem os grandes lançamentos de jogos pra você fã de um game pelos melhores preços, preços bem acessíveis, lembrando que já teve Tekken 8, Horizon Forbidden West, agora Persona 3 Reloaded, tem também o jogo do Esquadrão Suicida, tudo isso por um preço muito bom pra você, entra lá. Que a Red Bull é o grande benchmark e modelo pras demais equipes, isso não é novidade pra ninguém, só que nós temos algumas novidades interessantes em termos de conceitos de carros. Isso porque alguns estão indo pro lado Red Bull, mas teve gente também que quis chutar o balde e ir pra um lado bem diferente. No vídeo de hoje vamos falar especificamente de três equipes e como a Fórmula 1 tá começando a se desenhar pra 2024, ainda temos vários carros a serem lançados, mas já temos uma noção, mesmo que com Enders, daquilo que as equipes estão buscando fazer. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, gostaria de começar com a Alpine. Isso porque é justamente a equipe que tem fugido mais do padrão, principalmente na parte dianteira, conforme citamos no vídeo falando sobre o lançamento do carro da Alpine, o bólido é basicamente novo, reformularam todo o chassi, modificaram a traseira, como as peças estão dispostas lá dentro, o conceito da asa traseira, asa dianteira, bico, entradas de ar, tudo basicamente foi revisado com a própria Alpine falando que somente o volante é igual ao ano passado. Essa abordagem está sendo tida como agressiva e ousada, porque ela justamente foi por um lado um pouco diferente da Red Bull. Se você observar bem as fotos da Alpine, vai ver que logo de cara a parte frontal está totalmente fora do padrão até mesmo do campeonato em si, não somente da Red Bull. Você não vai encontrar outras equipes com um conceito parecido com o da Alpine em termos de área frontal do carro, inclusive alguns jornalistas citam que as entradas de ar e a parte lateral do carro também merecem uma olhada mais de perto, porque parece que a Alpine está tentando beber da fonte de algumas equipes, mas ao mesmo tempo botando o seu próprio conceito, a sua própria ideia em jogo, o que pode dar super certo, como pode dar muito errado. Nessa altura do campeonato, em que vamos para a terceira temporada do regulamento, qualquer coisa muito fora do padrão, significa um risco muito alto. Mas se a Alpine está indo por um lado completamente diferente das rivais, ou pelo menos da Red Bull, nós temos outros dois carros que já chamaram atenção no seu lançamento, mesmo sendo apenas alguns renders, algumas imagens computadorizadas que não necessariamente refletem o carro final. Vamos começar com a equipe irmã da própria Red Bull, a V-Carb. Na verdade, V-Carb é o carro em si, é como está sendo chamado, mas é a Visa Cash App RB. Citamos no vídeo que é uma cópia da Red Bull. Inclusive, alguns de vocês até citaram, não, Matheus, não está sendo assim, e eu entendi o ponto de vocês. Citaram, inclusive, uma matéria do The Race. Só que, na verdade, a matéria do The Race corrobora aquilo que estamos falando. Somente a parte lateral tem uma certa diferença em relação à Red Bull. De resto, todo modelo é um RB19, vamos dizer assim, copiado. Não dá pra dizer que é idêntico, exatamente a mesma coisa, porque você precisa ter uma modificação de chassi, etc., mas muita coisa está sendo mostrada que é basicamente um carro da Red Bull. Nós sabemos que a Visa Cash App vai ter uma integração com a equipe mais velha muito grande, pegando tudo aquilo que pode deles na temporada 2024. Se você olhar bem, toda a sessão traseira, incluindo a suspensão push rod, é fornecida pela equipe mais velha desde o ano passado. Só que agora, além disso, também pegaram a suspensão dianteira, que é a pull rod, assim como a Red Bull tem. E a suspensão dianteira tem sido um assunto muito comentado no mundo da Fórmula 1, porque talvez um dos grandes trunfos da Red Bull seja justamente a suspensão pull rod. Claro que não é um único fator, mas é um dos fatores. Também é dito, por exemplo, numa matéria do F1 Insider, que as cápsulas laterais com entrada de ar mais estreita e o lábio inferior puxado pra frente também lembram o RB19. Só mesmo a parte bem lateral é que vai ter um vislumbre de uma Ferrari. Já no nariz, existem semelhanças com uma pequenina diferença em relação ao RB19, mas ainda assim dá pra ver claramente que é um conceito inspirado na equipe mais velha. E muito já se fala que esse carro deve vir rápido. Claro, não rápido o suficiente para brigar por vitórias, por exemplo. Mas deve dar um salto de qualidade no meio do pelotão e o Daniel Ricardo já falou que é isso mesmo que eles esperam. O projeto está sendo dito até mesmo pelo Laurent Max, o novo chefe da equipe, como sendo audacioso, ambicioso. Então vamos ver se eles realmente vão dar esse salto, tendo agora uma temática mais independente em termos de resultados. Eles têm um carro parecido com a equipe mais velha, porém eles não são mais uma equipe que tem a obrigação de ficar apenas no meio de pelotão. Esse novo período da Visa Cash App dá a ela uma certa liberdade de explorar mais a sua performance. E o outro carro que queremos conversar com vocês é o da Stake F1. James Key afirmou que adotaram uma abordagem mais agressiva em relação ao ano passado. É um carro completamente novo, com apenas algumas peças remanescentes na traseira. Vale lembrar também que a Sauber vem construindo a própria caixa de transmissão desde 2022, então a parte traseira já estava em foco no ano passado, agora o foco foi para a dianteira. Mas o que podemos perceber no render é que os pods laterais são baseados na Red Bull, a caixa de ar também e a parte inferior da carroceria. A suspensão também foi baseada na Red Bull. O C-44 agora possui um sistema Pull Rod ao invés de Push Rod e também tem amortecedores de tensão ao invés de compressão, assim como o RB-19 e também a McLaren já havia adotado no ano passado. As semelhanças com a Red Bull não são à toa. Conforme citado no início do vídeo, é natural que a equipe que está vencendo seja copiada e é natural que o grid comece a ficar mais compacto, por isso que surpreende a ideia da Alpine de seguir por um caminho bem diferente em alguns pontos. Você sempre espera que as equipes, principalmente aquelas de meio de pelotão, busquem o caminho mais seguro para ter performance. Arriscar muito pode significar errar feio ou acertar em cheio. Outro detalhe importante é que teremos, por exemplo, o lançamento do carro da Ferrari, que promete ser um híbrido entre o conceito Red Bull e um conceito Ferrari. E isso pode ser também muito bom como muito ruim. Não que o conceito Red Bull seja o único que funciona, mas claramente até o momento é o que tem dado mais resultados. A McLaren mudou para esse conceito e conseguiu resultados muito expressivos ganhando mais de um segundo dentro da mesma temporada. E o melhor, compreendeu o conceito melhorando ainda mais o seu carro. Já Aston Martin copiou a Red Bull e também deu um salto absurdo de performance chegando a dois segundos em determinadas pistas. Só que ela não compreendeu o conceito e como desenvolvê-lo. Então apenas copiar gerou performance, mas depois foi ficando para trás. Então isso é importante, a equipe compreender o seu conceito para então explorar o melhor possível dele. Na pista é que vamos saber se tudo isso deu certo ou não e em breve os carros estarão correndo na pré-temporada, onde já teremos alguns indicativos para a temporada. Quero saber a sua opinião e a sua expectativa em relação a essas equipes aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!